Fala galera, eu sou o Felipe Zamardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog no campeonato, na terceira etapa do circuito catarinense de Patins Street João Pedro que segue o canal, salve mulece, como é seu nome? O Miguel Mano, o João Pedro falou que segue o meu canal Manda um salve pra galera Salve galera É nóis mulece, vai estar no próximo vlog esse vídeo Demorou? É nóis mulecote Eu vou mostrar pra vocês a categoria mais style dessa competição Que são as meninas estreantes Olha a Gabi Vai Gabi A segunda é a Emily de Sousa Tá rolando a apresentação das meninas aqui Vai lá Gabi, boa sorte Vocês viram a Gabi no vídeo de Urban? Que tem sete anos Vai que vai Gabi A Gabi vai ser a primeira, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da primeira volta dela Caramba Gabi, o nervosismo de ser a primeira, não dá nada né? É, já fui essa daqui a terceira etapa que eu já tô a primeira Suave né? Então bate aqui mais uma vez, boa sorte Bombando a galera na arquibancada Preparada De luzes preparados Rec, já deu o rec? Fela já deu o rec? E a galera tá aí na arquibancada Então Gabi, é quando você quiser a conversa descer Falando A Gabi desceu Foi direto pra escada Chorou no gap da Gabi Esse é o futuro do Patins Street Isso é louco Emily de 6 anos Tô falando pra vocês que essa é a categoria mais style do campeonato Isso é louco É um encanto essa categoria galera É um encanto Voltando os vlogs aqui no canal Mostrando essa categoria pra vocês Do futuro do esporte Opa, 180 aqui na pirâmide Virou Desceu Fora Fora A Rafaela fez a curva ali no quarte Contou pra fuma Regulou no caixote Desceu Desceu no gás Acelerou Subiu alto na 45 Voltou Subiu no caixote Olha o drop Raparei Essa é a cara de 100 euros Fez o rolo e fez o drop Virado Acelerou Volta a vale A Nicole Categorista Antes dos primeiros movimentos do Patins Subiu no caixote Desceu de 150 Boa Nicole Olha o paizão E o paizão como fica Emocionado né Tão de bola Vamos fazer a volta agora Gabi Pra sua segunda linha Muito bem Bate aqui Muito bem Eu não estou mostrando tudo pra vocês Porque vocês vão ver esse vídeo na íntegra no canal da Gol Roller Cara Mas é um orgulho De ver Essa renovação Do nosso esporte Essa categoria estreante É sensacional Acelerou 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 Bora 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 Acelerou Foi pra 45 Fez a volta Seguiu no caixote Ali Desceu Mais um Iiii Você é louco Você é louco Animal demais ver essas meninas andar Bora Bora Vale 180 No pico da Pionde Vai na perda Do tempinho Fez o 180 Praga Gravou Vai com o caixote Vale De Moura Bate Escorre Llegou bem no final Dei uma escapada Muita energia Muito Você é louco A Vale Eu não filmei né Vocês perderam Ela droppou a rampa maior ali Cara Você é louco A Nicole Subiu ali no caixote Gap 180 Muito bem Nicole Olha aí Ela que é do Paraná Nessa bateria A única de fora De Santa Catarina Aqui recebendo apoio do pai Que também é partilador Fez a volta ali no quarto Já mostrei o pai dela pra vocês Na hora que eu peguei na mão dele Ele tava tremendo Cara Pensa na emoção de ver A pequena competindo Muito irado Cara Estreante Das meninas É sensacional Essa categoria Do circuito catarinense Agora Serão as últimas manobras Eu vou mostrar pra vocês O nível das meninas Olha o pai Olha o pai Vamos travar a porta Vamos travar a porta né É a última manobra Da filhota dele Aqui ó A última manobra Da filhota dele Mais nova aí Nessa etapa Olha o transfer Irado Essa pequena que vocês viram É prima da Nicole Cara Cê é louco Agora é a Valentina De Moura Pra última manobra Onde ela tá É a Ana Sensacional Sensacional Vai de boa Cê é louco Vale Ó Não sei se eu peguei Tomara que eu tenha pego Cara Ela pulando vão Aqui E cara, fala pra mim o que você achou do seu rolê. Olha, eu achei top. As dicas que o Toco me deu foram muito boas, as manobras. Gostei muito. Eu dei mais uma acrescentada do gosto do meu pai. Aqui na manobra surpresa. Então foi isso. Foi isso? Bate aqui. E você, pequena, o que você achou do seu rolê? Me conta. Boa, porque ele fez meu. Inventou na hora. Inventou na hora? Eu não sabia se eu ia acertar, não. E foi tudo bem? Você gostou? Estou orgulhosa? Acertou tudo? Bate aqui, bate aqui. Manda um recado. Manda um recado. Mandem um recado. É o meu canal no YouTube. Manda um recado pras meninas começarem a patinar. Se vocês quiserem patinar, vai lá na loja, em São José, Go Roller Skate Shop. Tem de tudo. Além de rodas, rolamentos, graxa pra graxa, tipo skate, essas coisas. Então, vai lá. Deixou, bate aqui. Bate aqui, bate aqui. E é isso, galera. Foi mais um vlog rápido. Semana passada, vocês ficaram sem vídeos, mas agora os vídeos vão voltar com tudo. E como eu falei, foi um vlog rápido. no meio do circuito catarinense aqui, eu resolvi filmar pra vocês verem um pouco dos bastidores da categoria estreante, que é uma das categorias que mais dá orgulho pra gente. Irado demais. Então, ó, vai sair muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo no canal da Go Roller. Vai sair vídeo todo dia, a partir de semana que vem. Então, se inscreva no canal da Go Roller. O primeiro link na descrição. Demorou? Demorou? Demorou. Demorou, galera? E não deixe de acessar goroller.com.br ou chamar a gente no WhatsApp. Fechou? E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. E aí